Olá pessoal, estou ao lado aqui do Matheus Serafim e do deputado Fernando Capês. Graças ao Capês que nos trouxe o Matheus, o Matheus vem realizando um trabalho excepcional na Nova Luz, onde havia o espaço da Cracolândia, aquela coisa triste de um shopping center de drogas e que hoje não existe mais. Na Rua Elvestre, Dino Guerreiro, hoje nós temos acessibilidade, atividade esportiva, lazer, a população reassumiu o controle desta área. E o Matheus vem realizando um programa muito bom, que é de ensinar a luta pela paz, a luta pelo resgate da vida a essas pessoas. Quais são os resultados, Matheus, até agora? Excelentes e eu estou falando que vamos ter um campeão até o final do ano que sai do Espaço da Luz. Então, não é uma promessa, é uma certeza, é uma realização que já está acontecendo, já estão mudando vidas aí. E resgatando as pessoas, né Capês? Sim. De um caminho da morte, um caminho que não tem volta, um caminho da vida, da existência, da convivência e da cidadania. E o esporte é que está ajudando. Então, Matheus, muito obrigado a você. Obrigado a você. Por essa iniciativa, que está se ampliando, inclusive, ele está se dispondo a ir mais vezes, toda semana, nessa região da Nova Luz, junto com o nosso secretário de Esportes, o Jorge Damião. E muito obrigado a você também, Capês, de nos ter aproximado. É assim que se faz, políticas públicas com um bom coração, com solidariedade. E agora, nós três, fazemos aquilo que a cidade já está fazendo. Acelera São Paulo. E agora, nós três, fazemos aquilo que a cidade já está fazendo.